As cidades do interior de Goiás já começaram a receber as doses da vacina contra o coronavírus. Em Anápolis, a vacinação começou hoje mesmo, mas a maioria dos municípios goianos deve iniciar a imunização amanhã. Depois de São Paulo, Anápolis foi o único município do interior do Brasil a iniciar a vacinação contra a Covid-19. A cidade recebeu quase 6 mil doses da primeira remessa da vacina Coronavac, desenvolvida pelo Instituto Butantan com o laboratório chinês Sinovac. Desde segunda-feira, equipes de enfermagem visitam abrigos e instituições de acolhimentos de pessoas com doenças infecciosas para aplicar a primeira dose do imunizante. Todos os 120 internos e funcionários do Abrigo dos Velhos, professor Nisseforo Pereira da Silva, já foram vacinados. Foi uma emoção muito grande. A gente sabe que tivemos alguns abrigos, que teve muito falecimento devido a essa doença. Graças a Deus aqui nós não tivemos. Ah, lembra da primeira goiana a receber a dose da vacina? Pois é, dona Maria Conceição da Silva, de 73 anos, mora aqui no abrigo. Ela faz parte do grupo de risco, tem hipertensão e por conta de problemas de saúde perdeu a visão de um dos olhos. Imagina a alegria dela em ter sido a primeira a ser imunizada em Goiás. Eu sinto honrada, eu sinto representar os idosos, porque tem muitos que têm medo. E eu falei para elas, eu digo, não precisa ter medo, é uma proteção para nós. 78 internos estão aqui neste abrigo e todos receberam a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, o reforço será entre 21 a 28 dias da primeira imunização. E eu vou te contar uma coisa, viu? Por aqui, todos estão na expectativa para o reforço da vacina. É, quer ir passear, né? Dar umas voltas na casa dos meus irmãos. Na corrida contra a Covid-19, as demais cidades do interior do estado já se preparam para receber a vacina e iniciar a imunização. Em Rio Verde, são esperadas mais de 6.400 doses. Já em Jatai, cerca de 50 profissionais de saúde foram capacitados para aplicar a vacina de forma segura. A vacinação deve ocorrer nas primeiras horas da manhã desta quarta-feira. Mais de mil doses da vacina também já chegaram em caudas novas. 68 idosos e pessoas com deficiência que vivem em instituições de longa permanência, assim como 932 profissionais de saúde, devem receber as primeiras doses da vacina. Em Trindade, a vacinação já começou. A cidade recebeu 1.200 doses da Coronavac. Os profissionais irão até as unidades de saúde, instituições e residências para aplicar a vacina. Nesta primeira etapa da vacinação, idosos e trabalhadores da linha de frente no combate à Covid-19 são os primeiros a receber a vacina. E assim que novos lotes do imunizante chegarem, novos grupos também serão vacinados. O governo municipal, o prefeito Roberto Naves, em conjunto com o governador Ronaldo Caiado, já estão em busca de novas estratégias para que, num curto espaço de tempo, com o apoio do secretário de Estado, Ismael Alexandrino, novas doses possam chegar para nós aumentarmos o espectro de pacientes a serem imunizados.